E aí, pessoal? Eu sou o Rodrigo E é um prazer ter você aqui No canal Atena Games Hoje eu vou fazer o vídeo 2 aqui Sobre dicas da pista Se elas são de alta, de baixa, de média E os pontos mais difíceis Aí das pistas, beleza? Esse vídeo aqui é pro Márcio Ele fez o pedido E até peço desculpas aí ao Márcio Eu demorei uns dias aí Porque eu vou fazendo os vídeos na ordem que o pessoal me pede E aí tinha muitos vídeos Na frente do pedido dele aí Mas tá saindo aqui, Márcio E... Antes de começar aqui, só agradecer a vocês, tá? O apoio que vocês têm me dado aí E... Tem sido muito gratificante aí Fazer os vídeos pra vocês Tá? Continuem assim Continuem comentando Tirando as dúvidas O que eu puder ajudar vocês Eu ajudo Nesse canal aqui A gente não esconde nada um do outro A gente quer evoluir E a gente vai evoluir, tá? Vamos pro vídeo aqui Eu tinha parado na pista da Áustria E agora eu vou falar aqui Da Grã-Bretanha, né? A pista da Inglaterra A pista da Inglaterra é outra pista que eu gosto É... É uma pista de média pra alta também Várias curvas de alta aí Tem umas curvas de baixa, mas... É... Ela é uma pista veloz E uma pista que não é muito fácil Ultrapassar também A reta... Pra ultrapassagem ideal É a reta oposta, né? Que abre a asa Que fica ali no... É... No terceiro setor Final do segundo setor Pro terceiro setor Depois daquela sequência de S's lá E... É uma pista que você Pode usar algumas zebras E outras não Aí você tem que Adquirir quilometragem Pra ir bem nela Né? É... Os pontos mais difíceis dela Talvez seja o finalzinho No terceiro setor ali Antes de entrar na reta dos boxes Se você acelerar muito ali Você roda É... Dependendo da saída da curva ali Na hora de entrar na reta dos boxes ali Se você pega aquela zebra Do lado de dentro A chance de você rodar é grande E tem aqueles S's lá Antes da reta oposta lá Que abre a asa Tem muita gente que não consegue Fazer eles direito Perde tempo ali Aqueles S's lá Tem que pegar o jeito E treinar muito Pro pessoal Pra pegar o jeito dele Realmente não são fáceis não Mas tirando isso Até é uma pista tranquila E uma pista boa Eu gosto dela A próxima aqui é a da Hungria Né? A Hungria já é um circuito Mais travado Viu? Ele é de baixo pra média É... É outra pista Difícil de ultrapassar É... Ultrapassar a janela Mais é na reta dos boxes Tem outros pontos aí que dá Se você forçar um pouquinho Mas sem arriscar nada Tem que ser na reta dos boxes Ela também é outra pista Com zebras altas Fácil de rodar Shinkanes É uma pista que Pra você ser rápido nela Tem que aprender bem Bem o circuito Porque ela não é fácil Tá? É... Pontos difíceis nela Deixa eu ver Aonde eu vou explicar Pra vocês aqui Quando você Ali no segundo setor Que você desce Sobe E vira Tem uma curva pra esquerda Você... É... Faz a reta dos boxes Aí você vira a direita No final da reta dos boxes Tem a descida Aí você faz Esquerda Direita E depois a esquerda Uma curva cega A próxima curva da direita Se você pegar a zebra de dentro Você vai rodar Ela é uma zebra muito alta Pegou nela Seu carro roda E depois dessa curva Tem uma Shinkane ali Que você faz ela de terceira Que é muito fácil Você corta a curva E se você atacar Muita zebra O carro vai pular E você vai perder também São pontos difíceis Aí dessa pista Mas... É... Pela atenção aí É tranquilo também Pista da Bélgica Eu gosto dessa pista Muitos não gostam Acho que ela é meia a meia Ela é uma pista muito grande Né? Ela... Você vê sete quilômetros E... Tem vários pontos Difíceis nela Ela é uma pista de média Para alta também Tem a... Uma curva, né? Que mata muitos pilotos Aí que é... Uns falou um rouge Outro sei o rouge Mas todo mundo sabe Que curva é essa, né? Eu acho que é a curva Mais famosa aí Do... Do Fórmula 1 Ela é uma pista que Você tem que acertar o carro bem Se você tirar muita asa do carro Principalmente a asa traseira Você vai rodar nela Quando o pneu desgastar Se você fizer com o pé atolado Aí ou o dedo atolado No acelerador Tem um segundo setor Que é sinuoso Com zebras altas Também é fácil Você rodar Perder o carro Tem a Shinkane ali também Na entrada da reta dos box As zebras são muito altas Se você atacar a zebra Você perde tempo E se você acelerar muito Na entrada da reta dos box Você roda também Ela é uma pista difícil Viu, pessoal? Ela não é fácil Tem que pegar o jeito dela Para andar bem Isso é rápido Mas assim É uma pista que eu gosto A Itália, né? É uma pista de alta Velocidade total Nessa pista É uma pista que eu gosto Também A maioria dos pilotos Gostam, né? Várias ultrapassagens Tem como fazer Em vários pontos Tem muita reta A reta dos box É gigante E... Pontos perigosos Que ela tem É... Se você conhece Ascari Aí é ela Olha aí O terceiro setor Antes da parabólica Da curva da reta dos box No mapinha aí Na tela Tem aquela Shinkane lá, né? A saída dela É Ascari Se você sair nela Para pegar essa reta aí Que tem o 3 E pegar a zebra Ali da direita Acelerando Ou pegar A zebra anterior Da esquerda O seu carro Vai embora Eu já morri aí Em duas corridas Corridas online E valendo Morri aí sozinho Acelerando mais Do que devia E perdi o carro Já fui direto No muro Deu... Deu dano terminal Acabou a minha corrida São os pontos Mais difíceis aí É... Esse ponto É o ponto mais difícil Na minha opinião Dessa pista Mas não... Não... O pessoal acha Que ela é muito fácil Eu acho ela mediana Ela não é fácil Nem muito difícil Tem que pegar o jeito dela Por ela ser muito rápida É muito fácil você errar Então... Tem que ter trem também Singapura, né? Um circo Outro circuito de rua Travado Um circuito travado É... Não gosto nem odeio Ela só tem um ponto De ultrapassa Dois pontos, né? A reta dos boxes E a reta oposta A reta oposta é melhor Se você entrar próximo ali Você consegue ultrapassar A reta dos boxes É muito pequena Tirando isso Essas duas retas Eu não aconselho Tentar ultrapassar Porque vai dar ruim Ela é só muro, né? Várias zebras altas também Que podem acabar Com a sua corrida É... Num vacilo pequeno Então é uma pista Que tem que ter muito cuidado E poucos gostam dela também Pista da Rússia Pista também De média pra alta Muitos pilotos gostam dela Eu não gosto nem odeio Mas assim Ela é uma pista Que tem pontos de ultrapassagem A reta dos boxes É uma reta grande E tem a outra reta oposta Lá no final Do terceiro Do segundo setor Que se você abre alta Também dá pra ultrapassar Legal É uma pista perigosa Porque tem muitas curvas de alta Que você pode perder o carro Ela tem zebras Que dá pra você usar E a maioria das zebras Não dá pra você usar Zebras altas também Praticamente cupim, né? Passou em cima Já era Acabou Pontos mais difíceis Dessa pista Talvez é o final Da reta dos boxes Ali Que é tipo Uma shinkane Você pode cortar a curva Ali E ser punido Durante a corrida O final da reta oposta Também é uma curva difícil Você tem que frear muito Pra não passar Não errar Não perder tempo E não cortar a curva São os pontos mais críticos Na minha opinião Dessa pista Mas é uma pista Que a maioria dos pilotos Gostam Japão, né? Japão O que eu vou falar Do Japão? Ela é uma pista de média Ela é uma pista de média Talvez pra alta também Mas é uma das pistas Mais técnicas E difíceis Que eu já corri Ela Pra você fazer Uma volta muito boa Nela Você não pode errar nada E ela Ela tem muito bump O carro pula muito Tem um bump ali Na Parece uma valeta Na entrada da reta dos boxes Ali na entrada dos boxes Um pouquinho pra frente O carro chega de quicar Ali é facinho Você perder o carro E bater E Ela tem aquela sequência De S's Depois da reta dos boxes Que qualquer vacilinho Se você errar uma perna Você erra todos os outros E Tem outro ponto Perigoso aí também Que é Depois da sequência De S's Você sobe Aí tem uma curva pra direita E depois tem outra Pra direita Se você passa ali Debaixo do túnel Ali tem um Tipo um túnel Ou a pista passa em cima Naquela curva ali É fácil você errar E na caixa de brito Eu corta a curva Então É um ponto perigoso também Igual eu falei Eu acho ela Uma pista muito difícil É uma pista muito técnica Você ser constante nela É muito difícil Tem que ter muito treino Mas é uma pista Que eu gosto Apesar de tudo Pontos de ultrapassagem Reta dos boxes Ou naquela outra reta Lá do final Naquela outra reta Do final Não tem abertura de asa Então é mais complicado O ideal é você Entrar próximo ali A reta dos boxes Abrir a asa E ir embora É o melhor ponto Pista dos Estados Unidos Eu gosto dessa pista É uma pista também De média pra alta É uma pista que exige Muita concentração também Principalmente naquela Sequência de S Depois da reta dos boxes Se você errar uma perna Também você erra todos Perde muito tempo Uma pista fácil De você cortar curva E ser punido O terceiro setor Dela ali Aquele miolo É bem embolado Você tem que estar Com o carro acertado São curvas de baixa Ali E Zebras altas também Que podem fazer você rodar Mas ela tem Aquela retona Que dá pra ultrapassar bem E tem a reta dos boxes Também Que se você entrar próximo Dá pra buscar o carro E passar ele no final Então tem dois pontos De ultrapassagem bons Fora esses pontos De ultrapassagem Eu não aconselho Vamos para o México México é uma pista Que a maioria gosta Eu acho ela mediana Acho uma pista difícil Também Ela tem uma reta gigante E ela é uma pista De média pra alta Também Mas tem ali O segundo setor Que é bem embolado E fácil de você errar Uma sequência de esses ali Uma pista fácil De você cortar curva Mas tem uma reta gigante Pra você ultrapassar E depois tem outra reta Então Pra ultrapassar nela É bem fácil Você entrar próximo É só pegar o Vaca Abre a asa Pogas do Lino no 3 O R e S no máximo E ir embora Pontos aqui difíceis Dessa pista O segundo setor É um setor difícil Cheio de curva De S Você pode errar ali Cortar curva E ali no estádio Ali na entrada do estádio Também Você faz uma curva Ali de terceira Ou de quarta E aquele chinquenzinho No meio do estádio É fácil você rodar ali Se você acelerar muito Né Mas assim É uma pista Uma pista boa Boa de ultrapassar Boa de correr também O Brasil Alguns odeiam Outros gostam Eu gosto É a nossa pista É uma pista completa Pista que tem subida Tem descida Tem curva de baixa Curva de alta Pontos de ultrapassagem Eu gosto muito A nossa pista Ela é uma pista difícil Também Muito técnica É tipo a do Japão Você tem que conhecer Bem o traçado Para ser rápido E ser constante Ela é uma pista de média Viu pessoal A pista do Brasil É uma pista de média Média velocidade É o segundo setor Ali é o mais difícil Né A gente tem ali Bico de pata Laranjinha Ali é fácil você rodar Perder tempo E é outra pista De zebras altíssimas Né Que é fácil você rodar Um lugar que você tem Que tem que ter muito cuidado É o S do Senna Ali depois da reta dos boxes Ali é muito fácil Você corta a curva Passar Abusar um pouquinho Da zebra E eles te punirem Mas assim Eu acho ela uma pista Muito legal Muito legal mesmo E a última pista Aqui né Abudab Abudab Também é um circuito De médio para alto Tem Três retas Né Duas retas gigantes Aí para você Ultrapassar Facilita Facilita bem E só que é uma pista Perigosa Perigosa Porque você pode perder tempo Tem várias Shinkanes Chatas De fazer Difícil de acertar Principalmente Ali naquela Segunda reta Primeira reta Depois da reta dos boxes Aquela Shinkane Ali é muito fácil Você perder tempo E se você Atacar a zebra Ali Não são zebras Mais uma vez São cupins É muito fácil Você rodar E perder muito tempo E o terceiro Setor É o terceiro Setor É travado É uma parte Travada Ali também Com zebras Ridículas Assim O seu carro Voa Se você Passar Acelerando Em cima Delas Muito fácil Você se matar Mas assim É uma pista Que eu gosto É uma pista Emocionante Geralmente Tem muitas Ultrapassagens Nessa pista E ela é uma pista Muito bonita Na minha opinião Uma das mais bonitas Do calendário Da Fórmula 1 Ela é Da NASA Essa pista É uma pista Que eu gosto Pessoal Vou ficando por aqui O vídeo já está grande Também acabou Aqui as pistas Eu espero que eu tenha Ajudado vocês Esse vídeo Foi dedicado ao Mars Que pediu Espero que ajude vocês De alguma forma Qualquer dúvida Podem escrever lá Eu respondo vocês Independente de dúvida Ou não Comentem lá O que vocês acharam É importante O feedback De vocês Tá Muito obrigado Aí Márcio Por ter pedido O vídeo Tá aí Seus vídeos Essa é a parte 2 E eu vejo vocês No próximo vídeo Tá bom Tudo de bom Abraço Pra vocês E meus amigos Tchau 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 Tchau